Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como tem pessoas ganhando mais de 500 dólares por mês apenas lendo e-mail e com dois cliques Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer, eu me chamo Diego Alves e hoje eu vou mostrar pra você como é possível ganhar muita grana apenas lendo e-mail e o melhor de tudo só com dois cliques, você não precisa fazer mais nada além do que dois cliques, tá bom? E eu vou mostrar pra você aqui que tem pessoas ganhando mais de 500 dólares nesse site e o melhor de tudo, você pode fazer com o seu celular que não tem muita memória seu celular que trava, um computador velho você não precisa ter um super computador, um super celular é de boa fazer isso aqui, é muito fácil, é muito tranquilo e essa daqui é uma das formas do meu canal que eu já mostrei pra vocês mais fácil de ganhar dinheiro na internet então se você sair desse vídeo aqui sem aprender a ganhar dinheiro na internet meus amigos, vocês precisam de uma ajuda muito urgente, tá? e fica comigo até o final do vídeo pra você não perder nenhum passo a passo desse site aqui porque é muito importante, se você errar algumas coisas aqui você não vai conseguir trabalhar com o site, tá bom? e pra você que quer aprender como se tornar um profissional quer se profissionalizar de verdade trabalhando na internet de forma mais séria no segundo link da descrição aí tem um vídeo onde você vai poder entender como se tornar um profissional na internet, beleza? mas vamos aqui pra tela do meu computador eu vou mostrar pra vocês o site no final do vídeo, ok? então fica aí até o finalzinho pra você descobrir qual é o site, né? vamos lá galera, primeira coisa que vocês vão fazer entrar no site, né? como eu falei, daqui a pouco eu te falo qual que é o site e aí você vai fazer um cadastro, beleza? o site, ele é um site gringo americano você pode ver que tá tudo em inglês porém, né? existe uma mágica que a gente faz em todos os vídeos que a gente consegue traduzir uma página pra português é só clicar com o botão direito aqui e traduzir pra português se você tiver no Google Chrome e galera, ó, se vocês já gostaram do tema desse vídeo deixa o likezão agora aí no começo pra poder me incentivar a gravar mais conteúdos desse aqui pra vocês comenta aí abaixo também se vocês gostam desse tipo de conteúdo o que vocês querem que eu trago aqui pro canal e se você acabou de me conhecer esse é o primeiro vídeo que você está assistindo o meu clica no botão vermelho pra você se inscrever ativa todas as notificações pra você não perder nem o conteúdo aqui do meu canal porque aqui eu te ensino a ganhar dinheiro de verdade tá bom? seja com site, aplicativo ou qualquer outra forma pra ganhar dinheiro na internet mas vamos lá ganhar o site é esse aqui, né? já tá traduzido aqui de boa seja pago para ler e-mails ganha até 42, né? 0,042 centavos de dólar pra cada e-mail que lê então você vai ganhar aí 0,042 centavos de dólar só pra ler e-mail é muito fácil, gente vocês vão ver mas vamos conhecer o site aqui interface amigável múltiplas ações comissão de vários níveis seguro, transparente ah, eu ainda vou te mostrar uma forma aqui de ganhar mais de 320% com esse site aqui belezinha? o site é seguro, tá gente? ó, muita gente já tá utilizando o site aí pode ficar tranquilo o site ele realmente paga o registro é bem rápido menos de 30 segundos as estatísticas do site são em tempo real tá? então tudo que ele atualiza aqui é em tempo real qualquer lugar do mundo você pode trabalhar com isso aqui tem seguidores meus aí de outros países, né? Portugal, por exemplo que sempre me perguntam Diego, dá pra fazer esse site daqui de Portugal e tal não sei o que dá sim esse aqui tem como tá? e o suporte de 24 horas por dia é o site é seguro como eu já falei aqui você pode dar uma lida aqui tá? pode ficar tranquilo e aí você vai fazer o seu cadastro você pode clicar aqui no amarelinho aqui embaixo ou voltar aqui em cima e clicar aqui nesse botão aqui beleza? clicou aqui você vai fazer o seu cadastro é bem rápido ó coloca um username aqui o seu e-mail senha código de referência eu vou deixar pra vocês aí também na descrição caso vocês queiram colocar marca aqui todas essas opções ele vai marcar aqui que você tá no Brasil, né? se você estiver no Brasil ele reconhece o seu IP e beleza fez isso clica em registra eles vão te mandar um e-mail que é esse e-mail aqui ó ative um link você vai abrir o e-mail e clicar nesse linkzinho aqui tá bom? pra você poder confirmar o seu e-mail e aí vamos voltar aqui pro site que eu vou entrar na minha conta eu já tenho uma conta no site eu já tô utilizando o site já tô fazendo dinheiro com ele e aí sempre que você for entrar no site aqui ele vai pedir pra você verificar sua conta ele vai sempre te mandar um código tá? pra você poder verificar a sua conta questão de segurança deles então é só você entrar lá no seu e-mail pegar o código de segurança e colocar aqui e confirmar tá bom? e aí galera estamos aqui na interface do site né? vocês podem ver aqui a quantidade que eu já ganhei lendo pouquíssimos e-mails vou mostrar pra vocês quantos e-mails eu já li e aqui ele mostra a quantidade que eu ganhei em cada um né? a data tudo certinho e aí galera vamos lá aqui no painel você não vai mexer em nada tá? por enquanto só mais pro final do vídeo vou mostrar pra vocês o que vocês tem que mexer aqui no painel mas já de início pra você que tá se perguntando ah como que eu recebo e tal vem aqui ó em settings e aí você vem aqui ó money withdraw e aí você vai receber pela paye tá bom? você pode receber tanto em dinheiro quanto em bitcoin tá bom? aqui é o histórico de saque que você já fez e pelo que eu fiquei sabendo esse site tá pagando no mesmo dia tá? então você solicita e ele já paga lá no mesmo dia pra você mas beleza Diego depois que eu fiz isso o que que eu tenho que fazer? você tem que esperar tá? aí eles vão começar a te enviar e-mails vai ser e-mails com esse título aqui tá? desse click gene aqui tá? e você pode ver que eu já abri vários e-mails eu deixei dois aqui pra abrir junto com vocês pra vocês verem como funciona o site como que vocês vão ganhar dinheiro com ele tá? a gente vai abrir junto todos os dois aqui então o que que eu aconselho? que você crie um e-mail separado só pra isso aqui porque vai chegar muito e-mail deles e você vai acabar se perdendo você pode ver aqui ó que no dia 16 eu recebi um, dois, três e-mails hoje eu já recebi um, dois, três, quatro e-mails então vai aumentando a quantidade de e-mail que você recebe durante os dias então faça um e-mail só pra isso aqui tá bom? então vamos clicar aqui nesse link aqui nesse e-mail Diego tá todo em inglês eu não sei ler o que que eu faço me ajuda pelo amor de Deus você não precisa saber ler inglês a única coisa que você vai fazer aqui ó lembra que eu falei que era dois cliques ó abriu o e-mail clicou no outro e agora o que que vai acontecer vai abrir uma nova página onde você precisa esperar isso daqui ó tá vendo aqui que tá 0% e aí ele vai carregar até 100% é importante que você deixe essa página aberta não sai não vai pra outra guia não vai pra outra aba deixa essa aba aberta até completar os 100% aqui pra você poder ganhar o dinheiro dessa líder de e-mail aqui né não precisa esperar esse tempo aqui é só esperar chegar em 100% assim que chegar aqui algumas vezes ele vai pedir pra você confirmar que não é um robô mas algumas vezes vai passar direto então depende aí do que que ele vai pedir ó no caso aqui ele me pediu né ó não sou um robô seleciona as bicicletas selecionei as bicicletas tem mais uma aqui show verifica clica em send pronto acabou é só isso que você vai fazer tá vamos abrir o outro aqui tem mais um pra gente abrir é esse daqui ó cliquei no link e só dá pra fazer uma vez tá se você fizer se você tentar ler o e-mail pela segunda vez não tem como e galera pra você que assistiu o vídeo aqui até agora se ainda não deixou o like deixa o like aí agora se você ainda não é inscrito se inscreve também ativa todas as notificações e me segue lá no Instagram tá porque assim que a gente bater 10 mil inscritos aqui no canal eu vou fazer um sorteio de pics pra vocês lá no meu Instagram beleza e também entra no canal do Telegram que eu sempre tô postando os vídeos lá no Telegram primeiro se o YouTube bugar e não te entregar notificação e eu vou começar a postar algumas dicas lá fora esses sites que eu entrego pra vocês aqui belezinha tô carregou lá o 100% clica em não sou um robô seleciona a bicicleta aqui de novo né mais uma vez clica em send pronto acabou você pode ver que a gente vai entrar no site aqui agora ele vai atualizar o meu valor que eu tinha aqui ó tem o 03366 né e você pode ver que ele já atualizou aqui tá vendo ó 5386 então é só isso que vocês vão precisar fazer é só abrir o e-mail esperar carregar o tempo lá e acabou tá e agora como que você como que eu vou ganhar Diego 320% a mais simples existe essa parte aqui de referências que é pra você indicar a plataforma pra outras pessoas e você não vai precisar ficar explicando pros seus amigos ou pra quem você indicar aí lá no facebook se você vai fazer uma postagem no facebook em qualquer lugar manda o link do meu vídeo pra essa pessoa junto com o seu link de referência então é só clicar aqui ó links e tools e aí você vai copiar esse seu link aqui e vai mandar pras pessoas tá como eu falei esse aqui é o meu código de referência eu vou deixar aí na descrição caso você queira colocar mas aí é só mandar esse link ou esse aqui tá esse aqui ele cai direto na página de registro e essa aqui ele cai na homepage que tem todas as informações do site lá e é só vocês indicar e é isso tá tem os banners aqui também caso você queira colocar no seu site no seu blog se você tiver ó tá bom então galera o site é esse eu espero que vocês tenham gostado comenta aqui embaixo se você gostou do site se não gostou se você já conhecia se você conheceu agora e eu vou trazer mais um vídeo aqui pro canal mostrando a prova de pagamento desse site tá bom eu vou acumular mais um dinheirinho aqui ah e eu esqueci de mostrar né como que tem pessoas ganhando mais de 500 dólares por mês nesse site vamos clicar aqui ó estatísticas Lerd Bird aqui ó uma pessoa do Brasil essa pessoa aqui já ganhou 867 dólares que é o equivalente a 4.866 reais apenas com esse site e tem vários outros aqui ó de 800 dólares 600 200 200 e é isso você também pode ser uma pessoa dessa daqui tá bom então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo um grande beijo um grande abraço até o próximo vídeo aí não esquece deixa o like se inscreve no canal ativa a notificação e confere os links aqui da descrição também valeu e eu vou deixar o link direto pra vocês se cadastrarem no site aí na descrição do vídeo tá bom então eu vou ficando por aqui beijo fui beijo Se inscreva no canal.